Para nós considerarmos a história da Inglaterra, nós precisamos voltar um pouquinho. Nós vamos começar considerando que a Britânia se tornou uma colônia romana no ano 43 d.C. com o imperador Cláudio. Cláudio, então, conquista a Britânia e estabelece, no sul da Inglaterra, uma colônia romana. Inclusive, você tem até hoje, lá na Inglaterra, a Muralha de Adriano, que marca ali a delimitação dos limites do Império Romano na Britânia, naquela colônia romana que havia na ilha que hoje nós conhecemos como Inglaterra ou Grã-Bretanha. Então, os romanos, eles ficam na Inglaterra, eles ficam na Britânia, até o começo do século V. Quinto, exatamente quando nós temos o início da investida Bárbara contra o Império, lembra lá de 410, Alarico e o saque de Roma, é que as tropas romanas, então, saem da Britânia e retornam para o continente para ajudar na defesa da cidade. Como a gente viu, eles não tiveram muito êxito, né? Mais ou menos uns 60 anos depois, o Império finalmente caiu no Ocidente. Mas os romanos saem da Inglaterra, então, da Britânia, no começo do século V. Mas veja, são quase quatro séculos de dominação romana na Inglaterra. Assim, o que é que acontece? A cultura romana chegou, se misturou com a cultura dos povos que habitavam lá, é claro, né? A religião cristã chegou à Inglaterra e isso vai marcar a história da Inglaterra. Inclusive, o catolicismo romano continua presente na Inglaterra, né? Na época da Reforma, nós vamos ver isso também quando considerarmos a Reforma na Inglaterra. E o direito, ou melhor, a forma de produzir o direito, que é um direito costumeiro, chega na Inglaterra. O direito costumeiro, aquela necessidade de que o direito seja revelado numa fórmula ou numa decisão judicial que a gente considerou quando tratou da aula sobre o direito romano ou sobre Roma. E aí, então, é a partir dessa ideia do direito como costume, que é própria dos romanos e que chega na Inglaterra por meio dos romanos, que se desenvolve a tradição jurídica de common law. O direito costumeiro, o direito britânico, o direito anglo-saxônico, o direito anglo-americano. Pra ilustrar bem essa mistura entre a cultura romana e a religião romana e a cultura bárbara, nós temos aí a figura mitológica do rei Arthur, que possivelmente tenha alguma base histórica. Muitos consideram que o Arthur tenha sido um cavaleiro romano, efetivamente, enfim. Mas, porque as lendas do rei Arthur são posteriores, elas datam aí da Idade Média, né? Mas o Arthur, ele personifica isso, ele personifica essa união entre Roma, entre o Império Romano, entre a cultura romana, a religião romana, né? Nas lendas aí do rei Arthur. O que marca a história dele é a busca pelo santo grau, né? Que seria o cálice no qual foi tomada a santa ceia, a última ceia. E, então, nós temos no Arthur, pelo menos nessa figura mitológica, essa clara demonstração dessa mistura histórica. Para o fim da nossa abordagem histórica, da nossa abordagem que leva em conta a filosofia e o direito, o importante é perceber essa chegada do modo de produção do direito romano na Inglaterra e essa chegada da religião cristã na Inglaterra, na época, na Britânia, né? Essa colônia romana. Graças a Deus. Obrigado.